Música Não tem como evitar o sentimento no freestyle Não tem como evitar várias paradas, mas não dá tirania Porque mesmo eu não tô evitando, eu tô trampando firme nessa correria Sei que tudo é inevitável, tem um menor que faz o seu melhor Também é inevitável, voltando, os outros menores renderão o pó Dessa mesma maneira, batendo um fissuro eu faço minha própria Não pra poder sair com a manobra, e se for não morrer como maçã de manobra Só que eu não me rendi, por isso que eu sigo firme Eu vou morrer tentando, mas nunca entro com crime Aí tem dois erros, que a viveia é louca Eu tô abrindo mentes e tô fechando boca Eu tô abrindo boca, desculpa Essa é a diferença e abre o mente e eu faço a improvisação Ou seja, eu sei que tem vários menor Eu vim pra roubar a cena, cada um com seus pés Você vem roubar a cena, por isso que se fudeu Eu não vim pra roubar nada, eu vim só pegar o que é meu Essa é a diferença, por isso eu vou mandar Eu só vou conquistar, no meu top eu vou chegar Então tudo bem, mandaca de soça Há muito tempo isso aqui é empresa Pega a boca, o que é teu? Pega a tapeia Roda na puta e volta pra casa Pois já tem o suficiente desde o amago Esse é teu presente, rima de embrulhado estômago Eu não vou mais ou volta pra casa e rima num trem Vou fazer minha rima boa, é isso que convém Sabe qual é o sentimento que faz eu ir além? Eu posso perder mas nunca tiro nada de ninguém Não tá na cara, por isso que eu não vou continuar lá E a hora de boca você nunca manda bem Tira a linha de você, é perder que você nada que tem Sabe qual a diferença? Não, acho que não entende qual função Eu também não tiro nada de ninguém, o que eu dou pra ele é iluminação Pode falar, mas não, você sabe agora fazer improviso Ele até tentou acelerar, acho que eu tirei, eu tirei o seu brilho Você puxou na minha frente, por isso que você se fudeu e todo mundo viu Aqui é a Leste e aqui não é a Zil Fica na zona Leste também, então tudo bem Mas a cavalo nem vai te mostrar que eu passo igual o trem Mas andam longe, dançando a Leste, já tão me sentindo como praia Onde um animal manda caro, mata a presa chamada de Naya Barulho pra esse round Tá porra, Zona Leste, o que foi isso? Do Santos Foi maluco, sem maldade Vamos lá, de jurados Jurados em 3, 2, 1 Naya para a próxima, valeu Mais muito barulho pra mandar caro, sem maldade, família Vamos lá, vamos lá